E na bunda vai mulher, regolando pros bandidos Vai fazendo macetinho, pra você tá pros amigos Então vai botando a mão no chão, jogando a chota pro alto Vai botando a mão no chão, jogando a chota pro alto Vai botando a chota pro alto Vai botando a chota pro alto